Bebê! Vai ser bem legal, você vai querer gritar, bebê! Ei! Sou eu, Blippi! E olha onde eu estou! Em um supermercado! E veja o que temos aqui! É uma deliciosa maçã! Como será que essa maçã chegou aqui? Maçãs! Cada maçã em um supermercado veio de uma plantação de maçãs. Primeiro precisamos colher a fruta perfeita. Como esta aqui! Esta maçã parece deliciosa! E depois que colhermos, vamos colocar ela nessa caixa com as outras maçãs. Vamos tentar encontrar uma maçã juntos! Hum! Você está vendo alguma? Oh! Achei uma! Sim! Veja! Tudo começa com o trabalhador pegando com as mãos cada uma das maçãs. E depois, eles vaziam o saco na caixa de madeira. E quando a caixa fica cheia, uma empilhadeira pega e leva embora. Agora que as maçãs foram todas colhidas e as caixas estão cheias, temos que levar as caixas até os caminhões. Quatro caixas enormes e cheias de maçãs. E um trator vermelho! Ok! As caixas com as maçãs estão todas aqui. Agora, precisamos colocar as caixas em cima do caminhão usando uma empilhadeira. As caixas estão todas empilhadas no caminhão. Então, vamos lá! Vamos direto para a fábrica. Quando chegamos na fábrica, precisamos usar a empilhadeira para tirar cada uma das caixas de cima do caminhão. Ok! Agora é hora de lavar e empacotar todas as maçãs. Ta-da! Olha! Maçãs verdes! Agora é hora de tirar todas as maçãs da caixa para que sejam lavadas e empacotadas. As maçãs começam sua jornada pela água, quando as caixas são esvaziadas. Olha! As caixas estão vazias! Uou! É uma grande quantidade de maçãs! Depois elas são retiradas da água e passam por essas esteiras, haha! Para que fiquem bem limpinhas! Olha só como elas estão brilhantes! Ui! Parece que as maçãs estão se divertindo, haha! Depois as maçãs são enxaguadas com sprays, ficam bem limpinhas. E passam debaixo desses ventiladores gigantes. Quando as maçãs estão sequinhas, elas são separadas. Temos que separar as que parecem boas para comer e as que, haha, não parecem tão boas. E as maçãs que não estiverem boas para comer? Sim! Elas estão aqui! Elas passam por essas escadinhas rolantes e chegam até essas esteiras. Onde continuarão o caminho para serem usadas em tortas e bolos deliciosos. Mas não terminamos ainda! Cada maçã perfeita recebe um adesivo. E essa é a máquina que faz isso! E quando cada uma das maçãs tiver o seu adesivo, elas são colocadas no que eu chamo de camas de maçãs. E o próximo passo é colocar as camas de maçãs dentro de caixas de papelão. E algumas são colocadas em saquinhos plásticos. Oh! Parece que algumas das caixas ainda estão abertas. Agora que as maçãs estão limpas e empacotadas, temos que colocá-las em refrigeradores gigantes e esperar pelos caminhões. Estamos dentro de um refrigerador gigante! E está muito frio aqui! É aqui que todas as maçãs ficam guardadas. Uau! Olha só quantas caixas com maçãs! Este é um lugar muito, muito alto! Epa! O caminhão está chegando na fábrica para ser abastecido com muitas maçãs fresquinhas! As maçãs estão quase prontas para você! Estamos colocando as caixas dentro do caminhão! Certo, empilhadeiras? Precisamos de mais algumas maçãs! Agora que o caminhão está cheio de caixas de maçãs, é só levar para os supermercados! Uau! Foi muito legal aprender como as maçãs chegam ao supermercado com você! E lembre-se, uma maçã por dia para ter mais alegria! Olá! Ei! Sou eu, Blippi! E eu estava pensando em brincar com bolhas de sabão! Eu adoro essas bolhas! E você? Sim! Bom, neste vídeo, você e eu vamos conhecer uma pessoa muito legal que sabe tudo sobre bolhas! Você está pronto? Vamos lá! Isso é muito legal! Ah, valeu, Blippi! Sim! Espere! Quem é você? Bom, eu sou a Megan, especialista em bolhas! Especialista em bolhas? O que significa? Ah, eu faço todos os tipos de bolhas! Oh! Bolhas? Eu adoro bolhas! E você pode nos mostrar? Claro! Eu posso fazer bolhas grandes! Uau! Essa é uma bolha grande! E também eu posso fazer bolhas pequenas! Sério? Uhum! Que divertido! Uau! Veja! Muitas bolhas pequenas! Megan acabou de fazer bolhas grandes e bolhas pequenas! Uau! Isso é muito legal! Posso tentar? É claro! Certo! E o que eu faço? Bom, é só você pegar qualquer varinha de bolhas que você quiser! Ok! Que tal esta aqui? Uau! Esta é um grande círculo! Olá! Uhum! Certo! E agora? Agora você coloca o círculo aqui dentro desse líquido! Ok! E depois precisa deixar bem molhado! Ok! Vamos lá! E depois é só levantar e fazer assim no ar! Uau! Ah! Hã-ha-ha-ha! Ah é! Isso foi incrível! Agora minha vez! Três, dois, um! Uau! Ah estourou de novo! Uau! Ah... Olha, que bolha pequena! Uau! Eu estou adorando fazer bolhas! E o legal é que todo este equipamento é bem colorido! Uau! Como este aqui! Que tem as cores amarelo e verde! Este aqui é vermelho e azul! Uau! Isso é muito legal! Oh, eu adoro as cores! E você percebeu que quando fazemos todas essas bolhazinhas, podemos ver diversas cores diferentes dentro das bolhas? Oh, sim! Estou vendo! É como se fosse um arco-íris! Por que isso acontece? Isso mesmo! Bom, assim, a luz bate nas bolhas e reflete! Assim podemos ver todas as cores do arco-íris! Uau! Eu amo arco-íris! Você sabe quais as cores do arco-íris? É, eu sei sim! Tem vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta! Uau! Cores, arco-íris e bolhas! Haha! Uau! Haha! Ui! Essa varinha é um triângulo! Essa, uma estrela! Essa varinha é um quadrado! Essa, um coração! E essa aqui é uma flor! Mas você notou que todas as bolhas que fazemos são em forma de círculos? É mesmo? E por quê? Porque não importa a forma que você usa, as bolhas sempre serão em forma de círculos! Porque um círculo é a forma mais eficiente que uma bolha pode ter! Uau! Acho que faz sentido! Haha! É muito interessante! Mas espere um pouco! Nós poderíamos usar um pouco de mágica, é claro! Uau! Até mais! Tchauzinho! Tchauzinho! Hahaha! Whee! Uau! Ei! Eu tenho uma bolha especial pra te mostrar! Sério? O que quer dizer com especial? Ah! Eu consigo fazer uma bolha inseto! Uau! Jura? Que tipo de inseto? Hum! Eu posso te dar umas dicas! Ok! Estou pronto! Deixa eu ver! Ele gosta de rastejar no chão! Ok! E gosta de comer verduras! Hum! Eu gosto de verduras! Além disso, ele passa por uma metamorfose em sua vida! Metamorfose? Eu sei qual inseto é esse! Sim! É uma lagarta! É isso aí, Blippi! Ok! Vamos ver essa bolha! Certo! Primeiro eu preciso pegar a minha varinha azul e meu canudo amarelo! Uau! Ups! Perfeito! Então você está fazendo uma bolha grudada na outra bolha! Isso mesmo! Outra bolha embaixo! Agora nós temos três bolhas conectadas! Uma! Duas! Três! Quatro! Uau! E tem mais uma! Cinco bolhas! Ah! Quatro bolhas agora! Que legal! Uau! Eu acho as lagartas muito legais porque elas passam por uma metamorfose! Ei! Eu... Eu... Eu vi! O inseto que elas se transformam! Sim! Depois da metamorfose, elas se transformam em borboletas! Lá vou eu! Uhul! Bolhas de borboleta! Bolhas de lagartas! Haha! Uhul! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto